Que barulho é esse? Opa, o que é isso, gente? Não, eu não acredito. Ah, eu não acredito, gente. Ah, meu Deus. Quanto é que custa uma sanfona? Você tem ideia, Damião? Quanto custa? Será que eu uso? 22 reais? Mil. 22 mil. Meu Deus, tô. Eu vou devolver. Quanto? Uns 22. Eu vou devolver, Dani. 22 mil e você brincando numa sanfona dessa. Eu tô tentando aprender. Vamos lá, vai. Tenta fazer. Prepare os ouvidos, você aí de casa, prepare. Mas por que com todos os ex? Para, para. Pega duas teclazinhas, toca. Isso, agora com uma lá. Isso. Mas não é com todas, você coloca... Ah, eu não sei se eu levo jeito. Passa um pouco. Jesus! Deixa isso pro Damião. Ah, Damião é melhor, né? Vai treinar. Sim, sim. Segura aqui. Faz alguma coisa, Damião. Pelo amor de Deus. O que é isso? Entrega os 22 mil. 22 mil, pelo amor de Deus. Você não vai ter dinheiro pra pagar isso. Você tá querendo viajar, eu tô sabendo. Que isso, gente. Deixa o Damião colocar a sanfona direitinho, enquanto ele coloca a sanfona. Aliás, eu também não sei tocar nenhum instrumento. Eu queria ver você tocar. É difícil, viu? Não vou nem arriscar, porque eu não sei. Parabéns, viu, Damião. Parabéns. Agora, o Damião sabe, ele é músico. Vai lá, vamos... Deixa eu falar uma coisa pra você, Damião. É difícil tocar sanfona, não? Ah, se você pegar no começo sem noção nenhuma de música, é complicado. É complicado. Pra mim, não teve muito segredo, não. Então, mas você foi pra uma escola de música, você aprendeu na escola ou não? É, eu já tocava outros instrumentos, né? Que foi uma referência e depois eu estudei com um professor particular, né? Que tem que ter uma dica, né? Uma noção, uma dica. E estuda até hoje, né? Porque isso nunca acaba, né? Tá. Quem toca sanfona, os grandes ídolos, quem foi? O Gonzaga, Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Gonzaga, Cibuca, Dominguinhos. A Cibuca, que tocava muito, né? Jorge Valdantas. Tá. E aí vai. Tem muita gente boa nesse... Tem muita cobra no meio. Ô, Hernandes, deixa eu te falar, além de talento, eu acho que tem que ter força, porque esse aqui é pesado. É pesado. A sanfona é pesada. Ela sentou aqui, pegou a sanfona, já começou a reclamar do peso. O que que pesa uma sanfona dessas, por exemplo? Essa daqui, por ser digital, ela tá pesando uns 12, mas uma sanfona acústica, aí uns 15, 16. Tá. Mas o som mais gostoso é dessa? Ah, essa aqui é mais pra show, assim, né? Mas a acústica, as duas também são boas, né? Toca um pedacinho da... Como é que é? Pra dançar quadrilha lá. Como é que é? É gostoso, né? A gente ouve o som. Vamos lá. Olha a chuva. Vamos lá. Caramba, muito legal. Sensacional. E tem diferença, assim, você, por exemplo, isso é uma... Pra gente dançar quadrilha, você tá tocando dessa forma. Mas, por exemplo, se você vai num show que você tem, o camarada tá cantando ali, como é que é acompanhar o show, por exemplo? Tem o baterista, tem todo mundo. Como é que você acompanha? Como é que é isso? Tem uma diferença nisso ou não? Muda o estilo de música, né? Mas a sanfona, ela, no sertanejo, no fozal, ela tem que existir. Se não, não é, né? Tá. Se a demorou, que você sabe, ela gosta de aprender tudo. Se ela quiser aprender a tocar sanfona, você acha que ela toca sanfona, se ela entrar amanhã numa, sei lá, num lugar pra aprender, ela demora o quê? Ah, se eu tiver um bom empenho, tiver um instrumento pra praticar, não demora muito, não. Ó, deixa eu contar um segredo, eu sei tocar teclado, então você acha que eu vou aprender a tocar? É rápido. Aí, tá vendo? Não, você sabe tocar teclado. Eu sou musical. Você sabe? Meu Deus. É verdade. Só um minutinho. Só um minutinho. E agora ainda começou a mentir. Não é não, gente, é verdade. Mas você soube tocar teclado. Você sabe tocar teclado, não é, Damião? Toco também. Por isso, tá vendo? Ah, mas é diferente, porque aqui tem que ter uma coordenação diferente, são os dois braços aqui e tem que ter força. Como é que é fazer duas coisas ao mesmo tempo? Porque você tá aqui do lado esquerdo e do lado direito, três, né? Três coisas. É, como é que faz? Teclado, dominar o teclado, o fole e a baixaria, que é praticamente um instrumento que você não enxerga. Baixaria? É. Deixa eu ver se tá ligado esse microfone aqui, que parece que você não... Ai, nem isso ela ligou, gente. Minha assistente... Ah, já falaram pra mim que tava ok? Ganha uma nota pra isso e vou falar a verdade. Bom, me falaram que tava ok, Hernando. Bom. Ó, só um detalhe, não vamos trocar o microfone, vamos trocar ela. Ah, não, Gelo, não. Talvez a Carol, hein? Tô achando que é bom investir na Carol. É bom investir na Carol. Peraí, vamos... Eu vou dar um jeito, já vou. Não ligou, não ligou. Mas eu quero que você continue aqui com a gente. A gente quer que você... Tem umas músicas bonitas. Luiz Gonzaga, você sabe alguma? Opa. É? Vai. Errei, mundo velho. Não, mesmo. Deixa só ele tocar. Só ele tocar. É, cantando não. Estraga não, Hernando. Eu nem você não vou estragar. Ah, Luiz Gonzaga. Aplausos aí, Rona. Aplausos aí. Olha que gostei. Do Dominguinhos. Dominguinhos. Muito bom, Damião. Vem pra cá, demorou pra gente terminar o programa? Quero comer, demorou. Você quer comer, né? Eu quero comer. Eu vou te contar o que tem de coisa boa pra comer. Você passa aqui, ó. Eu quero pedir moleque. Ah, Damião. Vai. Solta aí uma musiquinha de quadrilha aí, um negócio gostoso pra nós aí, de festa junina. Vai soltando. Olha o que a gente tem aqui, ó. Paçoquinha. A gente tem pipoca. Paraná de carro. Docinho de leite, tá? E aqui tem... Aqui eu tenho o Santo Antônio também. Ó, Santo Antônio aqui. Santo Antônio aqui. Faz aqui um pedidinho pra Santo Antônio. Faz. Reza. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Que legal. Santo Antônio, fica aqui. Vamos dançar um pouquinho aqui? Vai. 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 Gente, amanhã quem vai estar aqui com vocês é o nosso querido Flávio Zani. Abraço pra todos. Muito obrigado, Damião. Valeu. Até amanhã. Tchau, gente. Até lá. Abraços. Tchau, tchau. 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 Tchau.